Fala galera, tudo belê? Pessoal, no ano passado eu gravei uma aula que é uma das aulas preferidas aqui do meu canal, que é a maior burrice do pobre. E sabe qual é a maior burrice do pobre? Vai ver lá que eu conto, que eu não vou dar spoiler aqui não, quero que você assista. E hoje eu vou falar sobre a segunda maior burrice do pobre. Bora lá? Cara, você já reparou que tem muito pobre que mesmo quando ele ganha aumento salarial, mesmo quando ele muda de emprego, mesmo quando ele é promovido, mesmo quando ele começa a fazer renda extra, nunca sai da pobreza? E pra mim a causa disso é o que eu chamo de segunda maior burrice do pobre, que é o quê? Sempre querer subir o nível quando o salário aumenta. E isso é um baita problema, galera. Eu vou explicar aqui. Esses dias eu vi, eu li num livro, uma frase assim que uma das grandes diferenças entre os ricos e os pobres é que os ricos sempre pensam no longo prazo e os pobres sempre pensam no prazer imediato. Eu quero agora, eu quero curtir. E aí ferrou. Por quê? Porque tudo que um pobre conquista, ele já quer usufruído daquilo na hora. Basta ele ganhar um pouco a mais, ele já quer subir o nível. Ele já quer ser mais chique. Ele já quer ter mais um negócio top. Ele já quer uma comida mais cara. Opa, agora eu ganhei aumento. Agora eu vou ter um carro melhor. E assim, ele nunca investe, nunca junta patrimônio e sempre continua no erro, que é o quê? Gastar o que ganha. Ele prefere... Eu quero agora! Eu quero aproveitar! Uhul! Ganhei mil reais a mais! Tenho mil reais a mais pra gastar! Não, Manta! Você tem dinheiro agora pra poupar, pra você mudar de vida e largar a mão de ser pobre, velho! Pensa comigo. Um pobre que ganha dois mil reais por mês. Ele paga, conta, sai, curte e no fim do mês acaba tudo. Se ele passa a ganhar três mil reais por mês, o raciocínio certo, que é o pensamento de quem tem mentalidade de gente rica e não de tonto, é... Pera aí! Eu não tava vivendo bem até agora com dois paus? Por que que eu tenho que subir o nível pra começar a gastar três agora? Continua gastando os dois e esses mil você vai juntar e investir pra mudar de vida, cara! Mas não! O cara... Não! Eu ganhava dois mil e eu usava a camiseta da Hering. Agora... Que já tá cara pra caramba, pelo amor, né? Virou grife a Hering já. Agora, meu salário subiu pra três? Eu vou ter camisa agora da Armani! Não, você é muito burro, cara! Continua vivendo do jeito que você tava vivendo, porque você não tava sobrevivendo. Pega esse dinheiro a mais e em vez de querer gastar pra subir o teu nível, sobe a tua conta bancária, criatura, pra você parar de ser um pé rapado que tá sempre no limite ali da desgrama. Você gasta tudo que ganha, nunca sobra e você vai ser sempre a mesma coisa. Só que não! O cara ganha 200 conto a mais e ele já quer ter roupa de marca melhor, ele já quer comer em restaurante mais caro, fazer compra num supermercado que é melhor que agora. Eu tô ganhando três pau! Isso é muito burro, velho! E o grande vilão disso é o quê? É o prazer imediato! Opa! Meu salário aumentou? Bora curtir, porque agora eu tenho mais! Não, você não tem mais, cara! Você vai ter mais se você juntar e começar a juntar. Quer ver? Vou dar um exemplo. Eu, desde o ano passado, o meu salário dobrou. Eu continuo com o mesmo carro, eu continuo com a mesma casa, o mesmo apartamento em Osasco, eu continuo usando cupom de promoção, eu continuo fazendo compra no atacadista aqui, que é mais barato, eu continuo usando as mesmas roupas que são camiseta da Renner de R$25,30 conto. Qual que é a diferença? Minha conta bancária! É isso que eu quero que você entenda, cara! Não seja burro, cara, de ficar nesse consumismo insaciável de querer sempre ter coisas melhores. Segura um pouco as pontas pra que a tua conta cresça e você saia desse nível classe CD que não tem nada na conta. Por exemplo, muita gente me pergunta... Nuda, todo mundo sabe que você tem dinheiro. Por que você leva a marmita? Por que eu pararia de levar a marmita? Não, porque agora você tem dinheiro! É isso o pensamento do pobre, entende? A mentalidade do pobre. Agora você tem dinheiro, então vai comer sushi, cara! Vai ser feliz! Não, isso não me traz felicidade. Sair da pobreza me traz felicidade. Eu poderia tranquilamente, cara, comprar prato feito que me entregasse no meu trabalho, mas a marmita é mais barata, é boa, eu sobrevivo e não vejo mal nenhum em levar a marmita. Só que pro pobre é tão estranho isso! Cara, ele tá ganhando bem e leva a marmita! Levo! E vou continuar levando porque eu não sou fútil, cara! Eu não quero ficar gastando com besteira! E repara que isso aqui não tem a ver com você ser pão duro, ser moquira. Nossa, Nuda, você ganhou dinheiro, por que levar a marmita? Porque não me é um incômodo isso! Eu não sou uma pessoa pão duro. Aqui em casa a gente tem tudo do bom e do melhor, cara, graças a Deus! Quebrou alguma coisa aqui esses dias? Quebrou o liquidificador? Minha esposa falou, eu quero o liquidificador da Oster! Copa o da Oster! É caro pra caramba, é bom, é de vida... A gente não tem moquira nesse! Só que o que não tem é idiotice do tipo, agora eu tenho dinheiro, vou começar a viver como um playboyzão, não! Agora eu tenho dinheiro, tenho mais dinheiro pra investir pra eu virar uma pessoa rica! Mantenha o seu custo de vida baixo! Precise de pouco pra ser feliz, cara! Quando você precisa de pouco, sobra mais! Você investe e você, enfim, vai deixar de ser um pobretão lascado que anda de tênis importado, mas que todo mundo sabe que você é pobre lascado, velho! Por exemplo, tem muita gente que confunde ser muquirana com ser econômico! Muquirana é o quê? É o cara que não compra nada, eu não gasto com nada porque eu quero ter dinheiro! Isso é ser muquirana! Econômico é o quê? Eu compro o que eu preciso na hora certa e com o melhor custo-benefício! Eu não vou ficar gastando dinheiro de bobeira, não vou ficar comprando coisa cara só porque eu tenho dinheiro agora! Se eu tenho dinheiro agora é pra investir, e não pra gastar pra eu deixar de ter o dinheiro porque eu tô comprando coisa cara, entende? Por exemplo, já no meu dia a dia, não foi nem no canal, foi no meu dia a dia, a gente foi no MAC e eu fui pegar o cupom lá, alguém falou assim, Nossa, você tem dinheiro pra caramba e tá usando cupom? Véio, pra que eu não vou usar cupom mano? Você é muito anta cara, na boa mano! O pobre acha que o rico não precisa... Não que eu seja rico né, mas você tá ganhando, mas pra que eu usar cupom? A vida toda eu vou usar cupom cara! Se liga! Esse dia eu tava vendo um site aí de notícia falando que o Warren Buffet foi com o Bill Gates, o Warren Buffet é o maior investidor do mundo e um dos caras mais ricos do mundo, e o Bill Gates também, foram em Hong Kong e lá o Warren Buffet foi e pagou o McDonald's usando o cupom do Mac. Aí tem pobre que acha que é humilhante usar cupom! Não, cupom é coisa de pobre, rico não precisa fazer. Cara, é mais rico que usar cupom do que pobre, porque pobre às vezes é meio tonto nas ideias. Acha que isso é vergonhoso, acha que isso é humilhante. Cara, eu vou usar cupom o resto da vida, pra que que eu vou pagar mais caro se o cupom permite que eu pague mais barato. E usar cupom não é coisa de pobre, é coisa de gente inteligente. Galera, rapidão, quero só fazer um parênteses aqui e falar sobre a ASUS, que é a parceira nova aqui do canal, que é a melhor e mais barata empresa de seguro de vida. Se você ainda não tem seguro de vida ou já tem, faz uma simulação com a ASUS aqui pelo link da descrição, porque eles são mais baratos que eu já vi. Dá uma olhada, bastante gente do canal fez o deles e trocou pelo outro que tinha, porque lá tá mais barato e tem mais qualidade, beleza? Então, continuando, subi de vida. Hoje, eu, galera, eu poderia tranquilamente trocar meu carro. Meu carro tá quitado. Eu poderia tranquilamente financiar outro apartamento. Esse aqui tá quitado, 350 mil à vista eu poderia dar de entrada lá. Mas pra que eu vou fazer isso? Ai, Duda, você ganha mais, sai daí. Não, eu tô bem aqui. Você ganha mais, pra que que tá andando com o Space Force 2009? Ele me leva pra todos os lugares. Um dia eu vou trocar. Eu amo carro. Eu sou fissurado em carro. Hoje eu não preciso. A minha prioridade é investir, porque eu não quero gastar tudo e tá sempre no meu limite. Eu quero olhar pra minha conta e falar, Caramba, velho! Eita vidão que eu pedi a Deus! É isso que eu quero, entende? Por exemplo, olha a mentalidade de pobre, que é exatamente isso que eu tô falando. Esses dias eu fiz um post lá no meu Instagram sobre como eu escolho o creme de leite no mercado. Era uma postagem de humor, mas não deixa de ser verdade. Eu mostrei lá eu comprando um creme de leite barato, aí uma pessoa me escreveu assim... De que adianta ter 17 fontes de renda se não pode nem comprar um creme de leite Nestlé? Velho, qual que é o meu interesse em comprar um creme de leite Nestlé? Tô cagando pro creme de leite Nestlé. Agora você tem dinheiro, compra o Nestlé. Não, eu vou comprar o Tirol. Por quê? Porque é bom do mesmo jeito. Ah, não é o melhor do mundo. Eu não preciso do melhor creme de leite do mundo. Mas pobre tem uma mania de querer as melhores coisas do mundo, sabe? Aí olha essa outra. O objetivo de ganhar mais é justamente pra poder comprar o melhor creme de leite. Você é muito muquirana. Olha a mentalidade da pessoa. O objetivo de eu ganhar mais é eu poder comprar o melhor creme de leite. Cara, o objetivo de eu ganhar mais é eu poder juntar pra mudar de vida e não continuar sendo pobre com o creme de leite Nestlé na geladeira. É justamente por causa dessa mentalidade que todo pobre continua pobre. O pobre ganha um aumento de 200 anos, velho, e já compra o creme de leite mais caro do mercado. É muito anti isso, velho. As pessoas são insaciáveis. Até movida pela propaganda, pela publicidade da TV. Elas querem sempre o melhor. Calma, velho. Viva bem com o que você tem, cara. Talvez vai chegar a hora. Só que o pobre acha que sempre é a hora quando ele ganha um aumentinho. Não é ainda. Ele quer comprar o carro melhor, quer comprar a casa melhor, quer comprar a roupa melhor, quer comprar o produto melhor, começa a comprar no supermercado mais caro, porque atacadão é coisa de pobre. E por isso que elas são sempre apertadas e reféns dessa situação que o que ganha, gasta e nunca sobra. Ah, Duda, mas que adianta ganhar dinheiro se você não pode usufruir? Quem falou que eu não usufruo? Eu vivo bem, eu tenho minhas coisas básicas, eu faço compra do mês todo mês, meu carro tem gasolina no tanque, eu vou viajar direto com a minha esposa, a gente passeia e curte, a gente se diverte com vendo Netflix. Isso pra mim tá bom. Pra você não tá? Pra você, você só vai se satisfazer quando você tiver uma vida de rei com coisas caríssimas penduradas num lustre do teatro municipal dentro da tua sala. Então você vai se lascar muito, cara, porque a simplicidade é muito amiga do enriquecimento, cara. Mas o esbanjar, o querer, a chiqueza, isso é inimigo da riqueza, cara. Mantenha o nível mais baixo. Eu tô lendo um livro que um dos pontos legais que ele fala é assim, a verdadeira fortuna de alguém é aquilo que ninguém vê. Cara, normalmente você vê alguém com um tênis caro, um carro importado, normalmente aquilo é só uma dívida pra um cara que tá endividado. Mas o que você tem no teu banco, o que você tem no teu investimento, aquilo é uma fortuna. Viva na simplicidade, monte seu patrimônio e se torne rico. Não porque você tem coisas de gente rico, mas porque a tua conta e seus investimentos estão crescendo. E aí você vai chegar no mesmo nível que eu quero daqui a três anos, que é o quê? Viver só da renda dos meus investimentos, sem ter que trabalhar mais por necessidade. Isso se chama liberdade financeira. E é isso que eu quero chegar. E eu espero que daqui a três anos você tenha pensado igual a mim, porque senão daqui a três anos eu não vou ter que fazer mais nada e eu vou ver você com um tênis caro, mais ralado e se lascando a vida toda até morrer. Beleza, galera? Então eu espero que ajude essa aula, que dê uma mudada aí na tua mente. Se não mudar também, amém. Cada um tem um estilo de vida, né? Beleza, galera? Tamo junto. Dá uma olhada nos outros vídeos aí na tela. É nóis! Valeu!